Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Dois homens de 18 anos foram detidos na manhã desta terça-feira por roubo no conjunto cidadão no bairro Cidade Nova. E senadores aprovaram o texto base da proposta de emenda constitucional que transfere as eleições para o dia 15 de novembro para o primeiro e o segundo turno. Em um hospital de campanha localizado no Lago Azul, na zona norte da capital, encerrou oficialmente as atividades. A unidade tinha sido criada para desafogar o sistema estadual de saúde durante a pandemia da Covid-19. Para mais detalhes sobre essas e outras notícias, clique aqui nos links abaixo. Eu sou Ceiba Monique do Portal Norte de Notícias.